Olá amigos, bem-vindos ao ZigZag e hoje trago-te aqui uma aventura. Não sei se é bem uma aventura, é um homem exausto, um homem cansado. Bora, vamos ver o que é que vai dar, eu acho que isto vai ser bem fixe. Vamos ver o que é que nos espera aqui. Começamos com o manual do brinquedo. Então, fazer o exercício aquecimento formado com sucesso. Ok, isto é tipo para nos ajudar a jogar. Amiguinhos, já sabes que vais ter link na descrição para isto. E subscreve e ativa o sininho das notificações para não perderes nada. História de fundo. Portuguinista Olivia. As horas extra de trabalho se tomaram a norma. As pessoas estão preocupadas em como ser produtivas enquanto estão exaustas. Olivia se inscreveu no workshop Exausted Yoga para aprender a controlar efetivamente o seu corpo exausto. Esta noite é o teste final da Olivia. A aprovação, grata licença, que é crucial para a sua carreira. Bem, é aqui que vamos iniciar. Acto 1 No início da história, como é a sala? Ah, nós escolhemos a sala. Assim. Formado com sucesso. Fazer avançar os objetos. Drenar energia. Aquecimento. Restaurar energia. Drenar energia. Restaurar energia. Eu não estou a perceber bem o que é que vai acontecer, mas vamos a isto. Quais adereços estão no show? Escolher... Escolher... Este... Milagre da natureza. Hora do show. Mova a cabeça 20 centímetros. Conchilar de uma altura para mover a cabeça a 2 metros durante a queda. A cabeça está perto da... Milagre da natureza. Câmara. Vista direita. Câmara ampliar. Aumentar. Diminuir. Rastejar. Gira a câmera. Ok. Oh, Jesus. Como se tu estás, boneca. Agora, tenho que cochilar de uma altura para mover a cabeça a 2 metros durante a queda. Caraca, essa gacha está mesmo cansada, manos. Olha aí. Ela tem o pescoço irado ao contrário. Que aberração é esta, manos. Câmara de vista direita. Ok. Estes são os adjetivos que vamos fazer. A cabeça está perto do milagre da natureza. Cochilar de uma altura para mover a cabeça a 2 metros. A queda. Pumba. Lá para fora não posso ir. Posso agarrar cenas? Posso agarrar cenas? Posso chutar cenas? Something добрado. Posso agarrar. Não é. Primão. É. Um. Isso. Não é para ali que eu quero ir. Jesus! Como é que eu... E agora como é que eu faço aquele? Como é que eu faço? Se nós cochilarmos caímos. Vou dormir ali em cima. Ficar parado. Passa-te. Ficar parado. 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 Agora vamos largar este e este E agora vou pegar o duende hipnótico outra vez Já está E agora tem-me de dar um chute Inventam cada cena Vocês estão bem a ver Andando E a cuncaraça acho que ela está toda alagada meu O duende hipnótico ganhou uma bandeira branca O duende hipnótico disse Não dói nada Obrigado por ser tão gentil Graças a Deus você não está machucado Fuck Ao lado da mão direita de Olivia Apareceu uma transcrição Aprovado Reformado com sucesso Olivia estava mais próximo da meta Isto era para aprendermos Não aprendi ainda Grande coisa A energia de Olivia caiu Menos um Ok Coloca os itens Este vai para aqui Este é merda Está a ficar Cheia de merdinhas Pumba Aquilo caiu Esbardalhou-se Iniciar show Incluir mini jogo Segura a lembrança Segura a lembrança da formatura Hora do show Qual é a lembrança da formatura? Não é esta Era o papel Estica a braço Ok Lembrança da formatura Era isto O pé esquerdo Está perto da lembrança Da formatura Larga Larga esta porcaria Ai Temos de agarrar Espera Jesus Sou doida Se calhar Se calhar tem de agarrar Numa coisa mais pesada Como é que eu estico os braços Cara Essa cela está toda Essa cela está toda Meu Deus Meu Deus Tchau 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 Ai, que estúpida! Ok, braços esticados, vista a câmara superior, agora o pé esquerdo está bem da longe. E a coca nessa dela dá a volta, por baixo dela própria. E aí, o pé esquerdo está bem doido. 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 Que loucura! Quem é que se lembra disto? E aí, o pé esquerdo está bem doido. Ah, pois foi-se tudo à vida. Olha os braços, estão quase esticados. Se eu conseguisse... Merda, olha para isto. Ela está completamente doida. Passar por cima do microfone. Estúpida, anda cá. Estúpida. Passar por cima do microfone. Fogo, é sério, meu? Ah, calma, que eu consegui, não sei bem como. Formado com sucesso, cerimónia de formatura. Segura a carteira de motorista de alto nível com o corpo exausto. Os objetos podem ser fixados no ar. Use-os para construir uma escada. Gira a câmara para uma visão plana para levantar os objetos. E aí Gira a câmara para levantar os objetos. Temos de usar isto. Será que eu consigo subir só assim? Gira a câmara para levantar os objetos. Gira a câmara para levantar os objetos. Apareceu uma carteira de motorista de alto nível com o corpo exausto. Lembre-se, não durma demais. Lembre-se, de formatura disse. Lembre-se, não durma demais. A energia IV de Olivia aumentou drasticamente mais 2. Formado com sucesso, troféu conquistado. Um dia exausto finalmente chegou ao fim. Exaustivo finalmente chegou ao fim. História de fundo. As horas extra de trabalho, ok. Olivia precisa obter licença. Não importa quanto ela esteja cansada. Ok, eu já obtive a licença. E agora? Ah, isto foi tudo o que aconteceu agora, não é? Oh, que caraças. Ah, 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 ah. Finalmente a Olivia pode dormir, mas a Olivia não pode dormir por muito tempo. Ou perderá para os outros. Estão a gostar? Deixa já aí nos comentários, estás a gostar ou não. Ok, é necessário obter a licença. Agora já está. Amiguinho, super mega like aí com força. Porque se tu estás a curtir isto, vamos continuar os próximos episódios. Se devem ser mais estes três, digo eu. Sei lá. Adeus. E até à próxima. Fui. Fui. Tchau. Tchau.